Uva! Porango! Abacaxi! Para de manteaxe! Venora! Tudo pronto! Gong! 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 O que é isso? Uau! Uau! Um balanço! Cun, cun! Vamos para balançar! Eu quero montar um balanço! Cun, 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 cun! Ah, eu posso pedir a Cunada para ser um prato! Eu sou bom nessa forma, né? Uau! Cunada é realmente bom! Eu já falei para você que eu era bom! Uau! Pedante, faça-me um balanço! Eu não posso montar este! O que é? Uau! Eu tenho balanço, mas não posso montá-lo! Ah, eu tenho uma boa ideia! Aqui! Aqui! Ah, não tem outra! Eu tenho um balanço com blocos! O que foi? Oba! Não sei o que! Que legal! Vou te passar um balanço com estes blocos imediatamente! Vamos fazer junto? Tá bom! Vem a cá, agora! Mas como você vai ser um balanço com blocos? Você vai ser um balanço com estes blocos imediatamente! Ou você vai ser um balanço com estes blocos imediatos? O buraco é muito bom! O bolaço está pronto, buraco! O buraco está malvado! Isso é muito legal! O buraco está malvado! Posso montá-lo também? Eu não a primeira! Tá bom, vai em frente, corão! Monta o balanço! Estou montando o balanço! Ah, ótimo! Acho que nós construímos o balanço perfeito! O buraco é muito divertido! Eu quero andar neste balanço todos os dias! Eu também! Eu também quero tentar! Sua besta, George! Tchau! É? Eu não consigo caber! Levante! Próximo, gente! Você está no balanço de buraco, Sachi? Como foi? Foi divertido! Eu acho que o corão é a única que está se divertindo! O balanço é divertido! O balanço é divertido! Tá bom, então! Vamos ver o que quer de melhor com todos a próxima vez! Salve! Sendo a toda! Deixa tudo bem! Tchau! Tchau! Feliz Natal! Tchau! 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 Ah, minhas meias! Vambora! Eu não sei o cheiro! Eu não sei o cheiro! Eu quero uma grávida! Vambora! 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 Uau! O que aconteceu? O que aconteceu? Vambora! 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 O presente foi um teste! Zero de jogo, Tchau... Lucro! Neg regenerado! E aí E aí Uau 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 Lego Lego Isso E a minha Essa é a minha Ahahahahahahahahaha Foi não! Você queria um grande O que você conseguiu? Eu recebi essas Uau... O que é isso? Isso é um hospital Só um hospital Sim, agora vou abri-lo Essa parece caixa Uau Olá amigo! Olá! Vamos aqui! Você veio aqui para pegar o telefone com o Tisquim? Tisquim! Subindo! Por favor, me dá uma carona! Você é preciso me dar uma carona! Eu quero pegar uma carona! Eu também! Por que não vou dar uma carona? Eu vim até lá! Então, eu sou muito rápido! Está caindo! Vamos lá! Está quente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou atrasado! O viagem é seu! Eu sou muito! Sobre a sua escolher! Eu sou o meu, mas é suspeito! Aqui! Você está? Eu quero esse! Você vai andar esse? Sim! Qual tamanho que você usa? Eu uso o tamanho 8! Eu uso o tamanho 9! Você vai fazer o tamanho 9! Eu faço o tamanho 9! Eu gosto de ajudar o tamanho 9! Eu tenho que estar a escolher! Eu sou o tamanho 9! Sim! O que eu posso fazer isso? Eu sou bom sem nenhum equipamento! Ah! 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 Deve começar? Aqui está um deliciosso Cacau! Tenho as boas-vindas a todos! Isso, meu mundo! Ah! Dei uma loja de Cacau! Vamos! Certo! Ótimo! Olá! Posso tomar uma xícara de Cacau? Mostra, Ellie! Então, me deixa comer um pouco! Tá, então não! Ups! Foi legal! Foi legal! Estou muito chateado! Estou chateado! Ah! É bom! O que você conseguiu, Gunão? Pode abrir! Rápido! Rápido! O que tem de errado pelo meu? É bom! Não! Tinha! Ah! É uma câmera! Não! Não! Ah! Eu teria um grande levo que recebia a alergividade! O que é de novo? O que é? O que é? O que é? Uh! 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 Ah! Você quer tocar? Não! Você deveria ter sido! Já consegui o que eu queria? Sim! Uh! 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 Oh, já estive bem, mãe! Você sempre está chateando gente! Tá certo! Tia! Uh! 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 Obrigado.